Salve, salve rapaziada, Johnny MC Se liga rapaziada, saiu uma saifa aqui no canal da O Clã Oficial Boas vindas Tá o Peu, S.O.S. da Paz, M.Z. e o Lenon É O Clã, a Banca Records e o Quilo Vamos ver o que que deu Vim pra botar ordem na casa Esses meninos acostumados a banho de piscina E café na cama vão se afogar na praia com essas rimas rasa Sejamos homens, não haja comigo na pila atrás Assuma seus erros como um homem Eu morro no erro como um covarde Você não tão pronto pra morrer, não Mas eu tô pronto pra morrer de amor Eu só não tô pronto pra brimar De usar o ódio contra o ódio que você criou Você não tão pronto pra morrer, não Não é o que você olha, é o que você vê Tu é o filho da puta que fode sentimental Tu é o sentimental que os filhos da puta botam pra fuder Prédios e equipes em cima de corpos Essas ruas tão gerando a morte Onde piscinas de sangue são mistas como o normal O aconselhável é não contar com a sorte Saiba o que é preciso, faça o que for preciso Não saia num prejuízo O bom mocinho da vida real Não é igual da novela que o buraco é mais embaixo Nunca se esqueça disso É a tesouragem de botar na cara E trombar meus mano, mano, clã fazendo outro Som pesado tipo Majin Buu Estade das pedras e Abadabra Duu Desde lá nós é melhor que tu Minhas notas verdes tipo Parkin Buu Cês são bem engraçados Sapatos de LED fazendo barulho tipo Plink Duu 24 horas no perigo igual Jack Bauer Clássico e fantástico igual Black & Power Foda tipo Roger Preto, Black & Power Apelão tipo jogar Fifa com baile Positiva é a conta e o feedback Cês são pouca coisa tipo feedback Nem uso carteira, só assino cheque Quero dar passado tipo Black & Black Quero em o oceano I'm a happy deck Grava cheio de fome Inclui essa track Jogo em minha escadafa Pô buscando alto pra ganhar Dobrado mando Black Jack Tipo terapia Tipo terapia Fazendo origami De quem diria Eu sou mas você De cena maria Sempre de perenque Rir de todo dia Você não to pronto pra morrer não Mas eu to pronto pra morrer de amor Eu só não to pronto pra abrir mão De usar o ódio contra o ódio que você criou Você não to pronto pra morrer não Não é o que você olha, é o que você vê Tu é o filho da puta que flode sentimental Tu é o sentimental que os filhos da puta botam pra fudir Criado na selva, fuga-ruga Assalto na cena da paz piloto de fuga Você não convence com essa linha pra juta Chamo esse voo de vinho porque o beat tá uma ruta Chamo pro problema SOS Sois etapas tipo CR7 Messi promessa da cena Então não se mete chame bruto boy Trava, trava, trap, trap Rap está conquistando espaço Estiquei a mão, eles puxaram o braço Eles falam, falam, mas nós é o aço Difícil mesmo é fazer o jogo fácil Mas parece fácil, fácil Há muito tempo, por quanto tempo O braço tinham já no vendo O black nítido, bota ódio na corriga Essa pã vem de terror Estrada não de aumento o pé velho Ou até mais quem quer faz E eu tô correndo pra caralho Eu sou uma carta de um baralho indestrutível Conjurando encantamento que desvendo o impossível Outro livro eu fui pra ver o tempo passar Quando a farsa derreteu pelo cenário Dos escravos de cravata dando a vida num salário Pra viver refém do horário até o tempo escutar A vida passa Quem te quer bem Gota um bom som Na semana que vem Hoje tá tão bom O tempo que tem Vira lição Vim na missão De fazer um futuro melhor Assistiu errado dando a mão pro certo Guerras que desenham luta pela paz Vi toda maldade do homem de perto Vi toda verdade que o amor é capaz E hoje tanto faz Traz um copo eu me afogo nos meus problemas E repito dez vezes a mesma cena Quem diria minha vida hoje é de cinema Ainda não cansei Eu brigo e brilho, brindo em cada track mano Eu rimo e bingo, já fiz outro rap Trape o brindo e credo, vi bom que no rap Do topo do topo do game, game Eu caminhava e não enxergava nada Ainda por cima a pé Vista embaçada, não via a chegada Ainda bem que eu ando pela fé Sumindo na velocidade da luz Enquanto cês caem de corre Com medo da morte Eu não temo, quem tem promessa não morre É fácil apontar pra quem tá do lado Quando teu próprio erro tu não assume Tu não tá impune A vida cobra e ninguém tá imune Não vem se fazer de desentendido Que tu não engana ninguém Ignorante é quem nem sabe E quem não sabe E tu sabe bem Visão de longo alcance Só preciso de uma chance Passe cada vez mais caro Meu time não perde Cês querem revanche Longo alcance Só tive uma chance Passe da cara Pulso lotado e não vai ter revanche Ao clã que domina a área A banca domina a área Ao clã que domina a área A banca domina a área A banca domina a área A um quilo domina a área A banca domina a área A banca domina a um quilo domina a área Gastaram Gastaram a hora Máximo respeito, o som ficou foda Ficou brabo, ficou brabo, rapaziada Boas-vindas, tamo junto Vejam o som, ficou maneiro demais Te...